Música Ai mano, caraca, que dor no braço, mano Onde que eu tô, véi? Caralho, mano, o que aconteceu, mano? Não, vem parar aqui, tio Nossa, deixa eu tentar levantar aqui, mano, peraí Nossa senhora, véi Caraca, véi E aí, Bela Dormecinha E aí, Cotinha, beleza, pai? O que aconteceu, mano? Do nada, pai, eu tava aqui Aconteceu que tu tomou um tiro Caralho, mano, cê é louco, véi Eu lembro que os malucos invadiu, tá ligado? A favela aí, a polícia, mó treta, véi Aí do nada eu acordei aqui, mano E aí, mano, como que aconteceu, mano? Então, foi tiro de raspão Aí o morador veio aqui e cuidou de tu Caralho, mano, nossa, não dá bem Dormiu contigo aí Sai fora, Cotinha, tá moscando, tio É, caralho, tô te passando a visão O tiro que eu tomei foi estranho, parça? Como que foi o tiro aí, mano? Caralho, só foi de raspão, mas A polícia tá morta, que tentou fazer isso Caralho, mano, cê é louco Eu acho que eu entrei em pânico Cê me avisou que eu tinha tomado um tiro, tá ligado, mano? Cê é louco, mano E aí? E aí, mano, como tá a situação aí, mano? Como tá o chefia? Bora descer lá, bora descer lá Vixi, mano Bagulho é o quê, tio? O chefia não gostou do bagulho, tá ligado? Caralho, tio, tô ligado, né, parça? Certeza, mano Imagina se tem uma favelão aí E chega as polícia invadindo o bagulho Como que seria sinistro, tio? Ele tá meio puto aí Não vai de gracinha com ele Que é capaz de tomar esse porro Não, pra ficar tranquilo que eu tô suave, mano E aí, chefia? Para aí, que boas, velho Tranquilo, mano, tô bem, chefia Na moral, mano Pô, eu tô pistola com aquela parada, tá ligado, mano? Caralho, velho E aí, a gente vai resolver aquela fita naquele bagulho, mano Eu fiquei pistola mesmo, tá ligado? Aquele cara, tá ligado? Porque isso deve uma baita ajudaria, entendeu, mano? Não, tô ligado, chefia A gente apagou esse coxinha, tá ligado, mano? Aquilo foi ajudado com os caras lá de baixo, entendeu, mano? E eu não aceito essa fita, não, piado Não, chefia O pior, mano Que, mano Esse bagulho aí Os caras não fez essa invasão Porque a gente não quis pagar mais um bagulho, não, mano Os caras que estavam andando, tá ligado? Tu achando que os outros malucos lá Tão pagando um pouco a mais Pra essas polícias aí Pra as polícias fazerem esse bagulho com nós, tá ligado? Mas é óbvio, mano Mas pode ficar tranquilo Que isso que vai cair É o seguinte, Zói A gente vai descer ali na favela do córrego, tá ligado? Eu não sei como é que você tá Se tá bem já Ou você quer ficar de morro ainda Ou quer ir na fita com a gente Eu tô com um pouquinho de dor no braço aqui, tá ligado? Mas demorou, mano Eu fecho com vocês, entendeu, mano? Que isso é como eu falei pra vocês, mano Eu quero pegar um vagabundo Que deu tiro no meu irmão, né, mano? Meu irmão tá preso com esse vagabundo aí, certo, mano? Não, mano Fica tranquilo que aquele de lá vai cair, mano Mano, eu tô... Você não tá entendendo, meu piado Eu tô... Mano, é assim Eu tô sem palavras, sabe? Ontem foi o pico, sabe, Zói? Tô ligado, mano Tá bem, mano? Esse vulto de polícia invadindo aí, mano Imagina só como os moradores ficam, mano Os moradores acham que tá na segurança aí Debaixo ali, mano Imagina a sintonia Então, mano E essas paradas eu não aceito, tá ligado, meu piado? Porque isso daí ajudaria, entendeu? E o errado a gente cobra, filho Não, tem que cobrar mesmo, filho Poucas ideias, né? É isso aí A gente vai descer lá Vai pegar as informações desse cara E não vai na bota, entendeu? Não, demorou, demorou Aí, na moral Aí, ô Bigodinho Faz o seguinte, mano Dá um salve aí, geral, lá Fala pros moradores ficarem dentro de casa, tá ligado, mano? Porque parece que o bagulho tá ficando louco Pra vocês lá daqui, beleza? Ô Bigodinho Pode ir pra, mano Vai lá, passa o rádio lá pra nós lá, mano Dá humildade Aí, ô chefe E aí? Vamos descer que hora, mano? Agora? Agora Então partiu, mano Já puxou o cano aqui da cintura aqui Aí, mano É isso, mano Vamos ver essa situação Mais um bagulho aqui rapidão Falar com vocês Nós tem que ficar esperto, tá? Porque aquele tal daquele bondinho do oito Tá voltando pra cidade Ih, mano Esses caras aí também É outros caras que também merecem levar tiro Tá ligado, parça? Esses caras aí a gente vai derrubar, mano Fica sucesso Que quem manda é nós, entendeu, mano? Vai lá tudo se ajuntando de novo É, mano Esses caras aí que não aguentam tocar a gente não, mano Eles pegam e tão tentando se ajuntar, tá ligado? E nem eles não aguentam Eles ficam fazendo amizadinha pra tentar derrubar nós Mas quem manda aqui é nós E nós vai mostrar quem manda, entendeu, mano? Então demorou o meu desse então Vou pegar as lá e lá Vambora, vambora, rapaz É isso, vambora Cê é louco? Não é assim que vai funcionar não, tá moscando, tio? Esse cara tá achando o quê, tio? É, gotinho Tem que ver certinho que esses malucos aí, tá ligado, tio? Metei bala em geral, barça Tá descendo aí E outra, mano Deixa o chefe ir ali Deixa eu trocar ideia com você aqui, rapido, mano Fala aí, fala aí Tava pensando em armar um esquema aí, mano Pra tentar... Não, deixa aí, calma aí Tá achando que você é o quê, rapaz? Tava pensando em arrumar um esquema aí, tá ligado, mano? Pra tentar resgatar meu irmão, mano Chegar lá na quebrada lá, tá ligado? Na quebrada não Lá na delegacia Tá ligado? Fazer alguma missão aí, mano Pra tentar resgatar ele, mano Tiver de lá, parça Eu junto pro tio, cara É só você ver aí o que nós vai fazer Nós bola um plano E nós faz isso daí, tio Então, mano Foda é É, atrás do teu irmão, tá ligado? Então, foda é arrumar o plano Pra invadir uma delegacia Uma delegacia não, né? Uma prisão, né, mano? Bagulho lá do interior, tio Imagina com que a dificuldade Mas dá, 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 sim Se a gente ir com 40 capanga, dá sim Caralho, mas será que dá mesmo, parça? Foda é achar esses 40 capanga, né, mano? Mas enfim, vamos descer lá pegar as naves lá, mano Tem que descer lá pra favela do córrego Lá ver como vai ficar essa situação, aí, tio É, na favela do córrego, né? E aí, bigode, deu salve lá nos caras aí, mano Na sociedade aí, tio E aí? Beleza, vambora É, porque como a gente vai sair, né, mano? Se a polícia chegar aí e meter bala É pra nenhum morador sair ferido, mano Não, tá ligado, pô Aqui, ó Aí, seu Zezinho Fecha aí a lojinha aí, seu Zezé Fecha o bagulho aí, tio Toque de recolher Mas geral, fecha aí, pô Fecha aí que o bagulho tá ficando louco aqui, meu irmão Avisar pro seu Jão ali Tá meio dando barzinho ali, mano Avisar pra geral aí, tá ligado, mano? Pra fechar o bagulho, parça Não, tá ligado Seu Jão morreu Seu Jão morreu, parça? É Ele morreu na onde, parça? Morreu, morreu Caralho, mano Vai, chefia Já tá com a arma aí tudo certinho, parça Morou Tá no pente, fi Tá no pente Vambora Aí, bigodinho Vambora, bigodinho Vai no jet aí, gotinho Vai de segunda aí, vai de segunda aí, fio Logo de segunda aqui, tio Vou de atrás aqui, tá ligado? Aí, deixa o vidro fechado Que eu não quero que ninguém veja a nós, mano Caralho, bagulho tá lá Caralho daqui Nem eu enxergo lá fora, chefia Você é louco, tio Olha aí, mano Não, o bagulho aqui é doido, mano É difícil de enxergar mesmo, tá ligado? Caralho, tá zero Tô vendo mesmo, tio Olha o G5 lá Acró o bagulho, né, parça? Por que é zóio? Ih, mano Por que é zóio? É o tamanho do meu zóio, rapaz Ah, então é zóião, cara Sei, desde pequeno Os caras me chamam de zóio, tá ligado? Põe do meu zóião E é azul ainda, tá ligado? Aí os malucos falaram assim Qual foi, maluco? Porque ele saiu na favela com o olhar azul Você é playba Eu falei, playba o quê, tio? O maluco começou a zoar eu, tá ligado? Eu falei, você é playba assim Logo só tem um soco na cara dele Falei, você tá tirando? Achando o quê, rapaz? A minha daqui é diferente, maluco Ah, o cara já logo... Tá daquele jeito Você tá entendendo, chefia? Não pode deixar esses caras Forgar pra cima de nós, não, rapaz É, mano O cara vem zoar eu, tio Falar que eu sou playba Tá vendo que eu tô nasci na quebrada Na facção aí Eu sou playba, tio Tá te moscando, rapaz Tá de brincadeira Os caras não veem a nossa caminhada E quer falar merda aí, tio Eu passo mesmo É que quando era mais novo, né, pai? Não tinha esse bagulho de arma não, né, mano? Era logo no soco mesmo Poucas ideias Tá ligado, vamos ter Mas já resolveu no soco No soco, foi só um, tio Nossa, eu só tenho um na moringa do maluco Mas peraí Mas quem apanhou? Foi tu ou ele? Foi ele, né, tio Deu logo um soco O maluco caiu, ué Poucas Caralho, zé Tudo é o brabão E o C, Gotinha? Por que Gotinha, tio? Qual que é as ideias? Gotinha? Porque quando meu pai tava chorando Eu nasci, tá ligado? Ih, cara Então seu pai chorou Porque o pai não queria o C, mano Você foi a última gota do teu pai? O que é, ô, Gotinha? Como é que é? O bagulho foi o quê, mano? Quando eu nasci, minha mãe morreu Vixe, mano Aí meus pesos, tá ligado? Aí pega a pista aí, mano Bora, pai E aí, você vai pro outro lado, tio? Ah, é? Dá pra sair pra cá, né, mano? Até esqueci, tio Aquele jeito É, vambora então, mano Tem marcha aí, malandro Aí Ô, não, tá chegando aqui na favela da prainha, mano E aí, ô, chefia? Não, não Praia não Corre, vou pô Entra aí, ô, Gotinha Não, chefia Aqui é a prainha, mano Não, tô achando que você confundiu o nome, hein, véi Aqui é a prainha, chefia Aqui é a prainha, mano Acelera aí, acelera aí, mano Acelera aí Não, aqui é a prainha, tio Não, não Pera aí, não Nossa, mano Confundi, mano Aqui é a prainha Mas é aqui ou é no... Mas não de que é, chefia? Não, é aqui mesmo Ah, é aqui mesmo Menos mal Achei que nós tá no lugar errado, tio Ixi, é o cara aí, o cara aí O cara aí, o cara aí, o cara aí Piscar aí, piscar aí Piscar aí, piscar aí 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 Pera aí que eu vou descer lá, família Segura Calma aí, ô, parceiro Nós tá aqui só pra fortalecer, tá ligado? Calma aí, tio Calma aí, calma aí O chefia tá indo aí Segura aí, segura aí, mano Ô Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Quem você quer Aí, meu parceiro Chamou o chefia lá O teu chefia, tá ligado? Cadê ele? Acompanha aí Acompanha aí Quem que é vocês aí? Aí, nós é da favela do Barragem, tá ligado? Fala que é o set, tá ligado? É do morrão Chega aí Acompanha aí Ai, chefia Vai na frente aí, mano Vai lá, bigode Vai lá, vai Sobe lá Sem barra Que as crianças aí tá dormindo, hein? Aí Mano, fica ligeiro aí, mano Que essa favela aqui é diferente, mano Nunca vim aqui não Relágio, caralho Relágio Aconteceu um Caramba, agachei de escada aqui, malandro Vou falar pra agachei aqui Que elas dormindo ali, hein? Não tá falando Já escutou, afinal Não é surdo não, tio Cara chato, mano Esse cara Abanjo e a gente o Pingole, mano Cara, aí tá tirando Você tá, você tá, você tá Você tá brigando com o perigo, rapaz Aí, você não sabe Que você tá mexendo com tudo, rapaz Mas na moral Eu faço o seu chefia Pra ver quem que é o perigo aqui, mano É, chama o seu chefia Não quer conversar com ele, rapaz Não quer conversar com o fogueteirinho, não, rapaz Você respeita a nós, tio Vai tomar um corpo Respeita Ô, chefia Ô, chefia E aí, o que que é o chefia aqui? E aí, meu querido Como é que você tá? Suave, mano E aí, chefia? Suave, meu tio Assumida, hein, puta Daquele jeito aí, ô, meu querido Faz o seguinte Fala pro teu parceiro ali Tratar os convidados com mais respeito Tá ligado, mano? Senão eu vou dar um couro nele, mano Passa ele na bala Tá ligado, né, malandro? Mas malvado O nome dele é Rosinha Vai, Rosinha Volta pro seu rumo, velho Volta pro seu rumo lá, Rosinha Vai, volta lá pro início, rapaz Tá moscando? Vai, tio Sem reclamar Vai, tio Tá moscando? Aí eu vou esperar O teu parceiro, rapaz Pra ficar tranquilo, Gotinha Volta aí, Gotinha E aí, chefia Então, mano Eu vim falar com você aí naquele pique, mano Aí a gente tinha que desenrolar, mano Que tá muito ajudado aí, tá ligado, mano? Qual foi o bagulho aí, mano? Ô, esses dias, tá ligado? Os homens invadiu lá Tirou geral na piazada lá, mano E tá ligado? De novo, mano De novo, mano Isso que a gente tava pagando o bagulho certinho, tá ligado? Só cair, deixa eu falar aqui, chefia Rapidão, cortando você aí na humildade aí, mano Baixo lá, tomando conta da entradinha Pra não deixar nenhum vagabundo entrar Queria arrumar problema pra nós, tá ligado? Aí chegou a polícia de spin, parça Os caras chegou lá e falaram Irmão, não sei o que Pagar o avó aí Sei lá, qual que é o nome Que caralho é lá Que esse cara fala lá, mano E aí eu falei assim Não, mas já tá pago, chefia Eu falei assim O chefia já pagou ontem, tá ligado? Que não sei o que, não sei o que lá Ó, os caras Não, que vocês tem que pagar duas vezes aí Senão nós vai invadir Aí eu falei Você tá louco, tio? Nós já pagamos, mano E aí Resumindo Os maluco invadiu É poucas, tá ligado? Isso Mas eu falei o seguinte Sabe por quê? Não, não Mas eu vou explicar Você vai entender Tá ligado? Os maluco lá do Jota, mano Aquela favela lá de baixo, mano Eu tenho certeza Que os caras tão pagando a mais Pro Zona, mano Tão fazendo judaria, tá ligado? Tão fazendo parceria E tão tentando derrubar nós, mano Pra mostrar quem manda essa parada, entendeu? E tem mais Aqueles caras lá de baixo lá Fizeram meu irmão ser preso, tá ligado? Já tô com sangue nos olhos Aqueles malucos lá, mano Pagar o seguinte A gente vai atrás desses caras, tá ligado? Armamento é de mato Que tem ali no quartinho, tá ligado? Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar aquele bagulho lá Bom, invadindo o bagulho Demorou E você tem informação Daquele Zé Ruela lá, mano? O nome dele, mano O Jota, tio O Jota, tá ligado, mano? É, aquele comédia lá Mano, é o seguinte Não é só que tô atrás dele não, tá ligado? É muita gente Ai, não Por cima do que tá fugindo, seu filho O cara é sua ramela também, mano É por isso, tá ligado? O cara é vacilão, tá ligado? O cara tá ligado, mano Ele tá no osso Tá no prego Ele sabe que nós tá atrás dele, tá ligado? O cara é esperto Então, aí Ô, chefia, desculpa aí Me tá te incomodando Nem perguntei o seu nome, parça Mano, o vulgo é mosquito, tá ligado? Pode ir, pai Então, o mosquito É o seguinte, mano Nós veio aqui mesmo Desculpa, eu tava falando Na sua frente aí, chefia Viu, set? Mas é o seguinte Nós tá precisando Nós tá precisando O apoio dos seis aí, mano Pra nós se juntar Porque nós tá na minoria Contra esses caras aí, tá ligado? Eu nem sei como a gente conseguiu Bater de frente com os policial, tá ligado, mano? Porque nós tá na minoria, parça Aí, eu tô aqui, ó Meu braço aqui, ó Marcado aqui, tio Fala aí, set Pode ficar tranquilo O mosquito aí é das antigas, mano Ele é meu parceiro, tá ligado? Confiança Então, aqui É, mano Pode me passar o papo aí, entendeu? Não, demorou Tipo assim, mano Aqui é favela da hora, tá ligado? Pelo seu papo aí ser da hora Só não gostei do maluco da entrada lá Maluco forgado, tio Tá achando o quê, tio? Eu acho que eu tô dando a moralzinha pra ele, tá ligado? Os pais dele morreram Aí o cara tá Chegou Tinha sentado na janela, tá ligado? Pode deixar que eu dar um... É, manda ele Manda uma afirmada aí, tá ligado? Tá na caminhada errada, tio É, mano Mas é o seguinte Vai dar ruim É isso mesmo, vou resolver Mas é o seguinte Você tá com armamento ou nem? É, tem uma... Ah, bom Eu tenho essa pista aqui, tá ligado? Cada um tem um tipo de armamento aí, tá ligado, mano? Fuzil aqui é mato, tá ligado? Tem bastante aí, meu parceiro Ah, parça É o de menos, tá ligado? Mano, como eu falei Eu tô de pista aqui O bugotinho ali tem esse fuzil aí Mas quanto mais é melhor, tá ligado, mano? Mas então lá na favela do César tá liso, então, né? É, liso, liso É difícil, ô mosquito Porque, assim A gente até tava com umas paradas Só que os homens brotaram lá, mano A gente gastou muita munição, armamento e tal Teve um armamento que não tá fumando mais, tá ligado, mano? Tem um bagulho de tanto, tá... Tiro pra cima, mano Ó, bagulho é o seguinte, mano Eu tenho uns contatos que tá trazendo importação pra mim, tá ligado? Mano, vem ao caso agora É o seguinte Arma nós tem Só não tem veículo, tá ligado? Vixe, veículo... Ah, não, pra ficar tranquilo O veículo é de menos, tá ligado? Aí, Gotinha Aí, Gotinha Topa a gente passar aquela lojinha que nós viu lá, mano Dos carros zero, parça Bora, bora, cara Aí, Gotinha Nós invadem na madrugada lá Pega o carro e já traz aqui pra vocês, mano Pra ficar suave Ainda precisa de quantos carros? Uns dois, três, parça Quanto que é, mais ou menos? Não Uns dois? Uns três, mano Parece que são três, né? Demorou, então Então aí, ô bigodinho Você vai com nós também, viu, mano? Aí, cuidado aí, rapaziada Vão lá no bagulho E vão com cuidado, tá ligado? Não, demorou Não, deixa nós trazer os carros Que nós já deixa os carros daquele jeito Barrotado, mano Pra nós fazer esse invasão lá, demorou? Então é o seguinte, rapaziada Tamo junto, viu, mano? Aí, Gotinha Vamos descer Que daqui a pouco escureça Não faz a fim Fechou, fechou, chefia Demorou Vamos lá, bigodinho Vambora Vambora, vambora Rapaz, agora é o bigodinho Agora vai ser louco, hein, mano Vai invadir a lojinha lá Vai pegar esses carros Vai ter que vazar Antes que as policias costem, mano Tem que ser rápido isso aí Tem que ser rápido É, tá ligado? Daquele jeito, mano Cê é louco, pai Moral, tomar que dê certo Essa união aqui, tá ligado, mano? Praia com o morrão, parça Mentei pra cima daquele maluco lá, mano Torcei pra conseguir trazer Meu irmão de volta também, né, mano? Ajudaria do caramba, tio Cê é louco, tio Não era nem pra eu ter me envolvido No crime, mano Meu irmão sempre falou Não se envolva no crime, tá ligado? Tchau, tchau, tchau